Fala Tricolada, tudo bem? Meu nome é Alexandre Antônio, seja bem-vindo ao canal Tricolada. Esse aqui é o pós-jogo de Fluminense 1, CSA 0. Lá no estádio o Rei Pelé, o Fluminense conseguiu vencer e conseguiu sair da zona de rebaixamento e colocou o Cruzeiro no Z4. Que alívio, amigo. Para baixar a adrenalina vai... Porra, que inferno o final de jogo, cara. Mas a gente vai chegar lá. Mas antes de a gente chegar nesse final de jogo, rapaziada, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, tá? E comenta no final do jogo. Graças a Deus o Fluminense venceu. Conto com o like de vocês, vocês que estão animados aí com a vitória, eu também estou. Já deixa o seu like para a gente comemorar essa vitória aí do Flusão, essa saída do Z4. Se Deus quiser, não voltaremos mais para lá, tá? Se Deus quiser, pelo amor de Deus, não aguento mais sofrer, amigos. Rapaz, eu estou doido para esse ano acabar, para chegar logo o final de 2019, esse campeonato, porque esse time faz a gente sofrer. Rapaziada, vamos lá, vamos fazer o pós-jogo, vamos falar aí do jogo, o que aconteceu nesse jogo, dificílimo. Dificílimo, cara. Pô, eu não sei se é a palavra ideal, dificílimo. Porque o jogo, o CSR, uma equipe tão frágil, tão deficiente em muitos aspectos, mas o Fluminense consegue transformar um jogo facílimo, num sofrimento no final, um jogo fácil, o Fluminense perdeu um caminhão de gols, mas você fica louco no final do jogo, para que o jogo acabe logo. Porque mesmo o Fluminense consegue transformar o fácil no inferno na sua vida. É impressionante. Acaba logo o 2019 que o coração está sofrendo. Então vamos lá, vamos lá. Bem, o Fluminense começou o jogo, como sempre, comandando as ações. É o que eu falei no pré-jogo, falei no pré-jogo isso. O CSA, ele não propõe o jogo. Ele não gosta de ter a posse da bola, é um time reativo. Ele espera ser atacado para reagir com a falha da equipe inimiga, para agir no contra-ataque. Isso jogando em casa ou fora de casa. O CSA é assim. Ele não é um time ofensivo, não é um time que propõe o jogo. Ele é um time reativo. O que você propõe, ele tenta reagir ao que você implantou. É assim o time do Argel. É um time cauteloso. Aos 30 minutos, para você ver, o Fluminense fez aquele jogo dele de toque de bola, de tentar infiltrar com o passe de Daniel, com o passe do Ganso. E aquele toca-toca irritante que vocês todos conhecem, de bola vai para lá, bola vai para cá. E a dificuldade para concluir a gol. Mas aos 30 minutos, aos 30 minutos, o Fluminense conseguiu botar uma bola na trave com o Paulo Henrique Ganso. É um dos lances mais perigosos do primeiro tempo. Foi essa bola na trave do Ganso. Antes teve um gol que o Caio Henrique perdeu. Incrível que o Caio Henrique perdeu. Aí já começou. Esse gol do Caio Henrique e depois essa bola do Ganso foi o início, a origem, o gênesis do caminhão de gols que o Fluminense perdeu nesse jogo. Aos 37, o Yuri recebeu o terceiro cartão amarelo. Está suspenso do jogo contra o Palmeiras. É um desfalque preocupante para esse jogo contra o Palmeiras no Maracanã. A gente não vai ter que contar com o Yuri. O Ayrton deve substituí-lo, porque ele recebeu o terceiro amarelo nesse lance do 37 minutos, que ele fez uma falta. Cartão amarelo merecido. Infelizmente está suspenso, mas graças a Deus, porque tinha outros jogadores bem importantes que também estavam pendurados com o cartão amarelo e não receberam o cartão, como o Digão, que fez um partidão. O Digão jogou muito hoje. O Digão ganhou tudo por cima, por baixo. Muito seguro. O Ganso também estava pendurado. Graças a Deus não tomou o terceiro cartão amarelo. Então a gente vai ter somente a suspensão do Yuri por causa desse cartão de 37 minutos. Um jogo pegado, cheio de falta. Aos 40 minutos, a TV mostrou a porcentagem de domínio, posse de bola. E estava como normal. O normal é o quê? O CSA com pouca posse de bola, o Fluminense com muita. Isso é desde o começo do ano. O Fluminense com 60% de posse de bola e o CSA com 40. Isso com 40 minutos do primeiro tempo, mostrando que o Fluminense estava criando as ações. Criando as ações, não. Estava comandando as ações, mas não conseguia transformar isso em gols, que é o mais importante. E o CSA naquele joguinho dele, esperando o erro do adversário no contra-ataque, sendo perigoso no contra-ataque. No primeiro tempo, o Fluminense teve a posse da bola, mas não é perigoso e efetivo. Aquele toca-toca, chega até a perder gols, mas não consegue transformar todo esse domínio em ação clara que leve ao gol, que é o mais importante. Aí a gente foi para o segundo tempo. No segundo tempo, o Fluminense, logo aos 4 minutos, abriu o placar no segundo tempo, que deu uma alívio geral, porque você começa um jogo com 4 minutos. O Marcos Paulo pega uma bola lá na esquerda, faz um cruzamento na área. O Ione Gonzalez. Não sei se vai ficar no Fluminense, se vai embora. está negociando ainda, mas parece que ele vai embora. Mas ele se entrega. Ele se entrega. Não pode culpar o Ione Gonzalez por não ter renovado ainda o contrato, por não ter dado uma resposta de falta de interesse. Porque a entrega desse jogador é tremenda. Ele erra, ele perde gol, que é uma beleza, ele erra muito nas conclusões, mas não se pode duvidar do profissionalismo de Ione Gonzalez. Seria uma ótima ele continuar para o próximo ano, porque é um jogador útil e é perigosíssimo. Meteu um gol de cabeça, aquele gol salvador, 1x0 o Fluminense, aos 4 minutos do segundo tempo. e você pensa, por 4 minutos do segundo tempo, vai baixar a adrenalina, a gente vai administrar esse jogo. E foi isso que o Fluminense fez, o que o Fluminense começou a fazer. O CSA, ele se sentiu na obrigação, porque empate rebaixava o CSA. Então o CSA se sentiu na obrigação de sair. Aí não tinha mais como ser reativo. Aí o CSA propôs o jogo, tinha que ir para cima do Fluminense, mas aí o CSA esbarrava na qualidade técnica do seu meio de campo. A única saída, a única válvula de escape de velocidade do CSA era para o Apodi. Lá pelo lado esquerdo, direita de ataque do Fluminense, o Apodi corria igual um louco lá pela lateral do campo. E a única válvula de escape do CSA, bola parada, bola jogada na área. Mas o CSA tentava sair. Nessa do CSA tentar sair, para tentar buscar o gol de empate, aí começou a surgir espaço para o Fluminense. e o Fluminense começou a encontrar espaço. Aí o Fluminense começou a criar um caminhão de oportunidade. Aos 10 minutos, por desplicência, o Marcos Paulo perdeu um gol sozinho. 10 minutos de jogo do segundo tempo, o Marcos Paulo perdeu um gol. Sabe aquele negócio, cara? Você vê que o cara perdeu o gol por causa da idade. A idade, sei lá, o que passou na cabeça do Marcos Paulo. Ele recebeu uma bola, se não me engano, foi Johnny Gonzalez. E na cara do gol, ele foi, em vez de concluir, bater de primeira, ele foi cortar para o lado. De desplicência. Aí nesse lance, o Marcos Paulo faz esse jogo, já era 2x0. Aí o Alexandre Antônio aqui não sofreria tanto quanto ele sofreu em casa. Nem você que está aí me assistindo. porque matava o jogo. 10 minutos de jogo, chance do Marcos Paulo matava o jogo ali. 2x0 o Fluminense. Depois, logo em seguida, o Kai Henrique perdeu um gol incrível. Kai Henrique, contra-ataque. Daí o Fluminense começou a jogar no contra-ataque. O Fluminense se fechava atrás. O CSA começava a partir para cima do Fluminense, buscando resultado. E o Fluminense deu uma de CSA. Foi lá para trás, se defender e foi, se tornou um time reativo. jogando bola nos contra-ataques. Bola puxada para o Yoni Gonzalez. Teve uma bola puxada para o Kai Henrique, que ele entrou na área mesmo. Aí eu quase taquei o primeiro objeto que eu encontrei no meio do caminho na TV, porque é aquele gol que o Kai Henrique perdeu. Daí teve um minuto anterior, o Marcos Paulo perdeu um gol sozinho. Depois o Kai Henrique. Daí você começa a pensar, caramba, aquele jogo do Fluminense, que vocês todos conhecem, principalmente nesse ano de 2019, que o Fluminense perde um gol, perde um, perde dois, perde três. Foi assim contra o CSA no Maracanã, que o Fluminense perdeu um caminhão de gols, daqui a pouco vai lá, o CSA fez um gol. Foi assim com o Chape, foi assim com o Havaí. É assim, daí o... não sei se foi o comentarista, o repórter de campo, até comentou do scout do Fluminense de gols sofridos nos minutos finais. antes dele falar isso na TV, eu já estava aqui no meu coração, na minha mente, pensando, caraca, esse time adora tomar gol no último minuto, podia ter matado o jogo. Dois contra-ataques, dois lances, jogador sozinho, Marcos Paulo Kai Henrique, os camaradas por displicência, mistura de displicência com incompetência. Daí perde dois gols, podia estar 3x0, o Fluminense podia transformar um jogo tranquilo numa vitória espetacular, e aí começou a transformar em drama. Após o gol, o CSA teve que sair e acabou dando espaço, como eu falei, aos 19 houve uma substituição, o Yuri saiu, e aí entrou o Ayrton, não entendi essa substituição, não sei se ele colocou o Ayrton no lugar do Yuri para dar um ritmo de jogo para o Ayrton, que está muito tempo parado, já que o Yuri não vai jogar, está suspenso, eu vou tirar o Yuri, vou colocar o Ayrton para ele ganhar um ritmo de jogo, daí ele colocou o Ayrton, o Ayrton não comprometeu, fez o feijão com o arroz dele lá tranquilo, também eu acho que ele deve ter trocado o Yuri, porque o Yuri, ele saiu, terminou o primeiro tempo mancando, sentindo dores, ele deve ter aproveitado de dar ritmo para o Ayrton e também aproveitar que o Yuri estava ficando ali no bagaço. Aos 25, ele fez uma outra substituição, que foi o Pablo Diego no lugar do Marcos Paulo, e essa daí eu achei interessante, porque o Marcos Paulo, ele não é tão veloz, não é tão diagonal como o Pablo Diego, o Pablo Diego é mais de arrancada, ele colocou dois atacantes velozes na frente, ele colocou Ione González de um lado e o Pablo Diego do outro, e o Pablo Diego entrou bem, com velocidade, partindo para cima, e o Fluminense, que estava naquela postura de esperar o CSA e reagir, aí encontrou duas válvulas de escape, dois jogadores de velocidade, aí o Fluminense começou a criar jogada, porque o CSA ficou entregue, aí o CSA ele largou de mão a defesa, só pensava em empatar o jogo, e os espaços enormes para o Fluminense atacar de um lado e do outro, aí, o jogo lá e cá, muito espaço, aí começou o drama, porque você, você, tu vê o Fluminense começa a perder um caminhão de gol, você começa a ficar num estado de nervos, porque você, é supersticioso, brasileiro principalmente é supersticioso, mesmo quem é católico, quem é cristão, evangélico, a gente tem um pouquinho de superstição, a gente pensa logo, vai dar merda, perdendo um caminhão de gol desse, aí daqui a pouco uma bola vadia lá na área, a bola entra um a um, aí, aí é para rebaixar de vez, aí ele fez uma substituição que eu não entendi batavinas nenhuma, ele tirou o Daniel, que é um garoto de 20 anos, não sei, está cansado do que o Daniel, ele me tirou, o ganso estava caindo pela rebeirada do campo, com dor, morto o ganso, daí ele vai e me tira, aquela substituição ridícula, que eu costumo fazer, ele me tirou o Daniel e me colocou o nenê, que só fez cagada nesses minutos que ele jogou nesse jogo quando cagada, ele colocou o Daniel, ou tirou o Daniel, colocou o nenê, eu tiraria o ganso, tiraria o ganso, deixaria o Daniel em campo, que é mais jovem, estava menos cansado, mas ele preferiu botar ganso e nenê dentro de campo, ganso teve, o nenê, teve uma oportunidade incrível na cara do gol, que o nenê conteve a absurda incapacidade de perder um gol sozinho, o nenê perdeu um gol, é um gol que o cara perde, que é aquele cara que está no bagaço, sabe o que? Que você recebe uma bola na área, que você está estafado, que você não tem forças na perna, daí você chuta de qualquer maneira, pô, mas ele tinha acabado de entrar, o nenê entrou com 32 minutos do segundo tempo, ele perdeu um gol sozinho, cara a cara com o goleiro, parecia que era um idoso, na pelada no final de semana, um cara de 60 anos jogando pelada no final de semana, aí o nenê caiu sentado, chegou a cair sentado, pô, Marcão, não faz substituição assim não, aí você, pô, aí você quebra, arrebenta com o coração da gente, aí isso fica difícil, daí o Fluminense começou a administrar esses minutos finais, o árbitro deu 5 minutos, e a gente foi segurando, segurando, 1x0 o Fluminense, o jogo acabou, daí você depois de muitos gritos, a vizinhança assustada, porque a vizinhança está acostumada, teve um final de semana aí de gritaria, daí tem um tricolor igual um louco, dentro de casa gritando, igual um maluco, para o jogo acabar, e a bola não entra, daí você começa a xingar um monte, os atacantes do Fluminense, o jogador, a vizinhança não entende nada, mas é coisa do Fluminense, enquanto esse ano não acabar, a gente vai passando vergonha com os vizinhos aí, por isso que eu gosto de ir para o estádio, porque no estádio você pode xingar, gritar, extravasar, e não assusta ninguém, porque tem um monte de maluco lá torcendo para o Fluminense. Fluminense 1x0, graças a Deus, o Fluminense foi para 15º lugar, com 38 pontos, em 16º foi o Ceará que recuou, caiu na tabela, com 37 pontos tem o Ceará, Cruzeiro é o novo habitante da zona de rebaixamento, com 36, e vai ficar lá, se Deus quiser, até a última rodada, e em 18º o CSA com 29, já rebaixado, na minha opinião, o CSA, Chapecoense e Havaí já estão rebaixados, a última vaga deve ficar entre Cruzeiro e Ceará, Fluminense não, por favor. Então é isso aí, Fluminense em 15º, ganhou a posição do Ceará e do Cruzeiro, Cruzeiro na zona de rebaixamento, muito obrigado pela atenção de vocês, graças a Deus o Fluminense ganhou, mas a gente podia ter sofrido menos, esse jogo aí no mínimo, pela quantidade que o Fluminense perdeu de gol, era para ser 3x0, no mínimo, porque, porque, que teve de gol, de Barra da Tráfrica, mas perdeu, não estava no gibi. Mas graças a Deus, a gente vai dormir em paz, fora da zona de rebaixamento, rapaziada, vai treinar, porque, quinta-feira, tem jogo contra o Palmeiras, jogo importantíssimo, todo mundo no Maracanã, para a gente espantar de vez, esse perigo da zona de rebaixamento, o resto, eu aposto em 3 vitórias do Fluminense, para sair da zona, para sair, dessa bagunça do rebaixamento, agora, precisamos de mais 2 vitórias, e se Deus quiser, a gente vai conseguir, quanto o Palmeiras, mais uma. Fique com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, fui! Fique com Deus,